Olá, segundo ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, segundo ano, A e B, professora Fernanda Ramos, terceiro bimestre. Bom, então peguem o seu livro de inglês, o seu lápis e sua borracha e vamos começar a nossa aula. Mas antes de eu falar as páginas das atividades que iremos fazer hoje, eu irei fazer um breve resumo das aulas anteriores, das atividades das aulas anteriores, tá bom? Então, para quem perdeu as aulas anteriores por algum motivo, aproveita e faz as atividades junto comigo durante essa aula. Aproveita para atualizar o seu livro na unidade 5, tá bom? Bom, então vamos começar. Na unidade 5, nós vimos, nós conhecemos os nomes de algumas roupas em inglês, né? E nós vimos também que os personagens foram numa loja e foram fazer compras, foram comprar algumas roupas, né? Que eles precisavam. Lembrando que essa página é a página 57 do seu livro. Antes de ouvir o diálogo, vamos relembrar o que cada um disse em inglês. Vamos relembrar, eu vou traduzir o que cada um falou, tá bom? Então, vamos lá. Olá crianças, em que posso ajudá-los? Eu preciso de uma calça nova e uma camiseta. Eu quero um boné e um par de meias. Eu gostaria de ver alguns suéteres e vestidos. Eu estou procurando por um short e um pijama. Então tá aí, eu acabei de traduzir o que cada um falou. Eu vou colocar em inglês, tá? E aproveita, vai tentando repetir junto com o personagem, para vocês irem aprendendo a pronúncia de cada palavrinha, tá bom? Então vamos lá, prestem bem atenção. Eu quero um cap e um par de roupas. Bom, agora vamos seguir lá para a página 58. Vamos lá. A primeira questão diz assim. Onde estão as crianças? Você vai marcar a alternativa correta. Onde as crianças estão? Elas estão em uma loja de roupas ou em uma livraria. Então você vai marcar a alternativa correta. Dois. Quem quer cada item? Pinte-os de acordo com a legenda. Como é que você vai fazer aí? Você vai pintar de acordo com a corzinha que está do lado do nome do personagem. Está bem ao lado do nome do personagem. Por exemplo, a cor red, que é vermelho, está ao lado do nome da Rachel, tá? Então você vai pintar o item de red, de vermelho, do que a Rachel pediu. Tá? Então é assim que você vai fazer nessa atividade aí, tá? Bom, lembrando que nós já fizemos essa atividade, né? Durante as aulas anteriores e nós só estamos revendo. E para quem não fez, aproveita e faça durante essa aula. Bom, vamos lá ver a resposta. A primeira questão, onde as crianças estão? Então, você vai marcar no quadradinho onde está escrito in a clothes store, que quer dizer em uma loja de roupas, tá bom? Vocês estão vendo que está ali marcado um x, não é? Bom, a segunda questão, quem quer cada item? Pinte-os de acordo com a legenda. Então, tá aí, ó, eu pintei para vocês visualizarem aí, para vocês verem como fica a resposta dessa atividade aí, tá bom? Então, ó, da cor red, o que a Rachel pediu? T-shirt e pants. Então, você vai pintar de vermelho. O David, você vai pintar de azul. O cap e socks. Boné e meias. A Kate, você vai pintar de amarelo. O sweater, o sweater. E o dress, o vestido. E o Ethan, que é purple, né? A cor roxa. Você vai pintar os shorts. Os shorts e os pajamas. O pijama. Tá bom? Bom, então agora vamos seguir lá para a página 59. Bom, escute e pinte a figura. Você vai escutar o que o David, né, está falando sobre as roupas dele. as roupas dele, tá? Aí, você vai pintar de acordo com as cores que ele está falando, tá? Eu vou falar e antes de eu colocar em inglês, eu vou colocar em português. Eu vou falar em português, eu vou ler. Ó, então ele diz assim, ó. Veja, estas são algumas de minhas roupas. Vejamos. Há duas camisetas, uma vermelha e uma verde. Há uma calça cinza. Há um short azul. Há um sweater marrom. Há dois bonés. Um amarelo e um preto e branco. Há um par de meias laranja. Há um pijama roxo, tá? Então, agora eu vou colocar em inglês. Look, these are some of my clothes. Let's see. There are two t-shirts, one red and one green. There is a gray pair of pants. There is a blue pair of shorts. There is a brown sweater. There are two caps, a yellow and a black and white. There is a pair of orange socks. There is a pair of purple pajamas. Bom, agora vamos ver as respostas, tá? Então, vamos lá. Você vai pintar uma camiseta vermelha, uma camiseta verde, uma blusa marrom, um pijama roxo, uma calça cinza, um short azul, um boné amarelo e o outro boné você vai pintar de preto e branco. E, por último, um par de meias laranja. Tá? Bom, agora vamos para a página 60. Escute novamente e marque quais itens tem essas cores. Lá na página 60, você vai ver essa atividade aí. Aí, tá escrito assim, letra A. Há uma vermelha e uma verde. Então, você vai marcar um xizinho aonde está escrito T-shirt, tá? Letra B. Elas são cinza. Então, você vai marcar o xizinho onde está escrito Pants. Letra C. São azuis. Você vai marcar um xizinho onde está escrito Shorts. Tá? Marca um x onde está escrito Shorts. Letra D. É marrom. Marca um xizinho onde está escrito Sweater. Letra E. Há um amarelo e um preto e branco. Os caps, os bonés. Você vai marcar um xizinho onde está escrito Caps. F. São laranja. Você vai marcar um xizinho onde está escrito Socks. E letra G. São roxos e são os pijamas, né? Marca o xizinho onde está escrito Pajamas. Vamos ouvir aqui o áudio mais uma vez. Look! These are some of my clothes. Let's see. There are two t-shirts. One red and one green. There is a gray pair of pants. There is a blue pair of shorts. shorts. There is a brown sweater. There are two caps. A yellow and a black and white. There is a pair of orange socks. There is a pair of purple pajamas. Bom, agora vamos conferir a resposta, tá bom? É letra A, você vai marcar t-shirts. Depois que você marcar, só pra lembrar, depois que você marcar, você vai pintar, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, t-shirt, que é uma vermelha e uma verde. Letra B, Pants, você vai pintar de cinza e marcar também. C, short, você vai pintar de azul. D, sweater, você vai pintar de marrom. E, caps, um boné você vai pintar de amarelo, o outro de preto e branco. F, socks, meias, você vai pintar de laranja. E, por último, letra G, o pajamas, o pijama. Você vai pintar de purple, de roxo. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó, a atividade da página 60 vai ficar assim, você vai pintar desse jeitinho aí, ok? E lembrando que você vai ter que marcar um xizinho ao lado de cada item que você pintou, tá? Letra A, t-shirts, letra B, pants, letra C, shorts, D, sweater, E, caps, F, socks, e G, pajamas. Então, tá aí, essas são as respostas. Página 61, o que são eles? Escreva seus nomes. Você vai escrever os nomes de cada item, tá? De cada item de roupas e sapatos. Então, vamos lá. Letra A, Pants, calças. Você só vai escrever em inglês, tá bom? Esse que tá com a linha aí embaixo, tá? Pants, B, t-shirts, C, shorts, D, pajamas, E, socks, F, skirt, G, sneakers, H, sandals, J, dress, ou I, dress, e J, cap. Então, tá aí, essas são as respostas. Lembrando que nós já fizemos essas atividades na aula anterior, tá? Então, se você perdeu a aula anterior, pausa o vídeo ou volta e vai colocando a resposta certinha lá no seu livro. Bom, e então, essa é a página da aula de hoje, tá? Essa é uma das páginas da aula de hoje. O que você vai fazer? Você vai desenhar um par de tênis. Vamos desenhar um par de tênis. siga o modelo. Bom, então, vocês estão vendo, né? Lá na página 64, você vai ver aí que tem esse tênis ali naquela, naquele primeiro quadro, né? Esses sneakers. Você vai tentar desenhar parecido com esse tênis no espaço embaixo, tá bom? No quadro embaixo. Tá bom? Vamos ver como vai ficar. Se vai ficar igual, você vai ficar mais ou menos. Tenta aí desenhar, tá bom? Página 65. Bom, você vai, vai lá na página 65, você vai a que esporte pertence. Ouça, recorte e cole os encartes da página 139. Então, você vai lá na página 139 e vai pegar essa imagem aí, recortar e colar, tá bom? Na página 65. Antes de eu colocar o áudio, vamos ver o que o áudio vai ser falado. o narrador. O narrador Estes são alguns itens usados para jogar futebol. Chuteira, camiseta e calção. Chuteiras, camiseta e calção. Estes são alguns itens usados para nadar. Óculos de natação, touca e sunga. Óculos de natação, touca e sunga. Agora, eu vou colocar em inglês. Prestem atenção. these are some items used to play soccer. Soccer boots, t-shirt and shorts. Soccer boots, t-shirt and shorts. These are some items used to swim. swimming goggles, swimming cap, swimming trunks. Swimming goggles, swimming cap, swimming trunks. Bom, então vamos lá. Repete junto comigo. Soccer boots, que quer dizer chuteira, t-shirt, camiseta e shorts, que é aqueles calção que os jogadores usam, né? Embaixo, swim goggles, que é o óculos de natação, swim cap, touca de natação e trunks, que é sunga. bom, então agora vamos lá para a página 65 mais uma vez, só para ver como é que vai ficar a atividade, tá? Então, você vai recortar as imagens da página 139 e colar em cima de cada item, tá bom? na página 65. Vamos colocar o áudio mais uma vez. These are some items used to play soccer. Soccer boots, t-shirt and shorts. Soccer boots, t-shirt and shorts. These are some items used to swim. Swimming goggles, swimming cap, swimming trunks. Swimming goggles, swimming cap, swimming trunks. Bom, lá na página 14, você vai encontrar essa atividade aí, tá? Então, vai lá na página 14 e você vai encontrar essa atividade. O que é isto? Marque as respostas de acordo com as ilustrações. Então, você vai marcar um xizinho na resposta correta de acordo com a vestimenta que está ao lado, tá? Por exemplo, letra A é a imagem de uma calça. Como é que é calça em inglês? Aí, você vai marcar o nome correto. É pants ou dress ou socks. Então, você vai marcar o nome correto da calça em inglês, tá? E assim, você faz nas outras imagens, tá? mas antes de você fazer essa atividade, vamos relembrar os nomes das roupas em inglês. Calça em inglês se diz pants, pants. Short em inglês se diz shorts, shorts. camiseta em inglês se diz t-shirt, t-shirt. Vestido em inglês se diz dress, dress. Saia em inglês se diz skirt, skirt. suéter em inglês se diz suéter, suéter. Pijamas em inglês se diz pájamas, pájamas. Meias em inglês se diz socks, socks. tênis em inglês se diz sneakers, sneakers. Chinelo em inglês se diz flip-flops, flip-flops. Sandálias em inglês se diz sandals, sandals. boné em inglês se diz cap. Cap. Bom, agora que já revimos, né, já revemos os nomes das roupas em inglês, você vai tentar fazer essa atividade aí, tá? Então, pausa o vídeo antes de conferir a resposta, tá? Então, vamos lá. Letra A, a resposta da letra A é pants, pants. Letra B, dress, dress. Letra C, t-shirt, letra C, t-shirt. Letra D, socks, socks. Letra E, cap, cap. F, sneakers, sneakers. G, coat, coat. E por último, H, shoes, shoes. Bom, então, vamos conferir a resposta mais uma vez. letra A, pants, B, dress, C, t-shirt, D, socks, E, cap, F, sneakers, G, coat, e H, shoes. Então, tá aí, pode conferir a sua resposta, só ver se você colocou tudo certinho. Tá bom? Lembrando que essa é a página 14. Na página 11, vocês vão circular as roupas de M e pintar a imagem adequadamente. Lembrando que nós já fizemos essa atividade também, aula passada. Tá bom? Na aula anterior, nós fizemos essa atividade aí, tá? Então, você só tinha que pintar a M, né? E circular a roupa que ela está usando. Ok? Bom, gente, então é isso. Não esqueça de fazer suas atividades, tá? Não esqueça de atualizar o seu livro, a unidade 5 das atividades que acabamos de fazer hoje. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Ah, antes de encerrar a aula, lá na página 62 e 63 do seu livro de inglês, tem essa música aí. Eu vou colocar ela aqui e vocês acompanham aí, em casa, tá bom? E aí O que é isso? 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 O que é isso?